que sofreu um arrastão, sabe? Deixa eu voltar lá com o Pauliana Sorrentino. Tem polícia aí, Pauli? O que foi a investigação, é? Oi, Erli, isso mesmo. A polícia militar foi acionada novamente pra cá. A gente tá aqui ao lado do Tenente Guerreiro, que vai passar mais informações pra gente, mais detalhes. Tenente, essa situação aconteceu dentro de um salão, a gente tem um público de mulheres que nos assistem aí de forma bem ativa. Eu queria que o senhor explicasse a reação dessas pessoas do salão, né, quando esse bandido chegou e fez a abordagem. Afinal de contas, ele estava armado, uma das funcionárias foi lá e viu que ele tava insistindo, tentou, precisou, na verdade, né, abrir a porta pra que ele entrasse. Como é, como se comportar diante de uma situação dessa? Boa tarde. É a situação complicada pras mulheres, né? As mulheres estão num ambiente de descontração, de relaxamento e chega um indivíduo que vem atentar aqui contra a economidade delas e faz todo esse alvoroço. Primeiro de tudo, tem que permanecer calmo, né, calmo. Infelizmente, a funcionária lá foi obrigada a abrir lá o salão pela situação dela, pra evitar um mal maior. Aí, por isso que ela preferiu abrir o salão. Ela percebeu que ele estava armado, ficou com medo que ele atirasse? Positivo, positivo. Aí, mas isso é uma situação pontual. Tanto é aqui que o local aqui é muito movimentado, a polícia aqui tá passando direto. Inclusive, eu já tinha mantido contato com a dona do estabelecimento hoje, antes dessa situação de agora, tendo em vista que o fato ocorreu há dois dias atrás, justamente pra dar essa maior sensação de segurança a ela e pra ela se sentir acolhida pela polícia. No que diz respeito ao assaltante, tem como identificar? Essa pessoa já é conhecida da polícia? Ainda não conseguimos identificar quem é o assaltante. Pelas imagens, nós vimos que é um rapaz branco, de chatura baixa, tava com a camisa cinza, um revólver oxidado, inoxidado. E, diante disso aí, a gente vai correr com a inteligência pra ver se consegue localizar ele. Afinal de contas, é de extrema importância essa atuação da polícia, porque vários estabelecimentos são como esse, né? Com a porta de vidro, acabam ficando mais expostos, por mais que a pessoa trave ali aquela porta, né? Aquela fechadura. Mas se tornam alvos fáceis. Infelizmente, estamos numa época que tá complicado de você transitar e estar indo também até no ambiente fechado. Temos que ter cuidado, atenção, precaução e, sobretudo, calma. E esperar a ação da polícia, nunca tomar uma ação precipitada, porque pode vir a ocorrer, chegar numa ação fatídica, né? Tenente, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu? Pela cordialidade de conversar com a nossa equipe de reportagem. Tá aí, Erli. Houve agora há pouco aqui um esquento, viu? De ânimos, um esquento de ânimos entre alguns funcionários lá e o trabalho da imprensa, mas tudo foi resolvido. A polícia tava aqui solucionando. E, Erli, ontem você, durante aquele episódio lá no bairro do Jardim Aeroclube, quando a porta de vidro foi quebrada por um bandido também, ficou questionando ali quanto custaria uma porta de vidro como aquela. E ontem eu tinha aquela informação, mas não tinha acompanhado o que você tava falando, e agora eu vou poder te dizer, viu? Pelo menos 3 mil reais custam a porta de vidro dessa. Então, quando o bandido entra, que leva roupas, que levam alguns outros objetos, como a gente observou com aquele gabiro de ontem lá do bairro do Jardim Aeroclube, o prejuízo é bem maior, como você comentou ontem, principalmente quando quebra essa porta, que pelo menos custa em torno de 3 mil reais. Eu volto com você, Erli. Obrigado, Paulo. Bem lembrado aí, ó. Ontem, na loja, essa loja, esse salão de cabeleireira aí, queria dizer pro salão que a gente tá aí pra denunciar, pra segurança deles. É o papel da imprensa. É o papel da imprensa. Eu pensei que eles iam chegar, vem a capa olhando, vou tomar um copo d'água, né, vento, né? Tá aqui, fica aqui, olha, as informações são essas. A gente tá sentindo dessa forma, porque a gente vai... Ó, isso aí ontem, ó. Me dá a imagem do gabiru aí, ó, do assaltante aí, do rato. Olha o rato, olha o rato, Marinho. Olha o rato, Marinho. Ele foi, ó, presta atenção, ele arrombou a loja, ele tá descalço. Ele arrombou a loja pra levar dois vestidos. Dois vestidos. Aí o valor da porta é mais de 3 mil conto. Não é, olha, não é mais caro o arrombamento da porta de que o vestido que ele levou? Olha aí, é o ladrão que gera prejuízo mais que o arrombando. Olha o vidro aí, ó. Ó, o vidro que ele vai quebrar agora, ó, isso aí foi ontem. Ó, ontem, ó, vai quebrar, quebrou. Esse vidro aí é mais de 3 mil conto pra botar, pra repor. Agora, aí levou dois vestidos. Olha aí. E assim, ô, Júlio César, só pra eu fechar. O ladrão, ó, ele pisa no vidro e não se corta. Foda um negócio desse. A gente vai fazer a barba, o sangue, né? Eita, rapaz. Ó. Tchau, tchau.